.sp.gov.br Uma boa tarde, senhor presidente, os membros da mesa, senhores deputados, os funcionários da casa que nos apoiam com o seu trabalho, os nossos amigos da galeria, o pessoal do Campo Salles, sou da região da Lapa, ali da freguesia, meu sobrinho estuda na Chacra Campo Salles, sejam muito bem-vindos, contem sempre com o nosso trabalho, nosso gabinete, como o dos demais deputados, está sempre à disposição de todos vocês. Somos funcionários de vocês, funcionários do povo, e aqui estamos para trabalhar. Ontem, nós tivemos, no período da tarde, uma reunião com associações de policiais militares, com policiais civis, com agentes de segurança penitenciário, com o pessoal da Fundação Casa, com o pessoal que é com as viúvas de policiais. E é uma reunião que acaba sendo até, deixa a gente muito triste, por conta da situação que a gente constata, tivemos a oportunidade de mais uma vez constatar, ouvindo todos os representantes das forças de segurança de São Paulo, pessoal da polícia civil, extremamente desmotivados, reclamando de equipamentos, de instalações, e isso nos dá uma tristeza muito grande, porque a gente acaba vendo seres humanos, homens e mulheres, que têm uma vontade tão grande de servir, de prestar um bom serviço, como prestam no Estado de São Paulo, fazendo dos resultados, dos indicadores criminais em São Paulo, os melhores do nosso país, e a gente vê que essas pessoas não estão sendo reconhecidas, essas pessoas não estão sendo respeitadas, em termos de posicionamento, por parte do governo do Estado. Nós, insistentemente, cobramos o governador, a respeito de como acontecerá a nossa recomposição salarial, dos ativos, dos veteranos, das pensionistas, porque nós não podemos esquecer, lembro aqui, abro esse parênteses, que nós não podemos esquecer dos nossos veteranos, e das pensionistas. Ontem, a dona Célia, a presidente da Associação de Pensionistas, de Policiais Militares, ela encheu os olhos de lágrima, quando ela falou da sacola que ela recebeu com a farda cheia de sangue do marido, e uma bandeira dobrada, o sofrimento dessa família, até hoje, e nós não podemos esquecer desses seres humanos. São pessoas que estão passando dificuldade, pessoas que sofrem, homens, mulheres, crianças, e nós temos como obrigação de representatividade, que aqui estamos, de lembrar ao governo que nós estamos aguardando como acontecerá a nossa recomposição, quando e como será feita a recomposição salarial dos nossos policiais militares, policiais civis, policiais técnicos, científicos, agentes de segurança penitenciária, e todas as nossas forças que defendem os nossos cidadãos de bem. Gostaria de lembrar aqui também que por mais de duas semanas tento contato com o secretário de educação para tratar de escolas da região da Zona Leste que estão em situação de abandono e não consigo agenda. Se um deputado estadual eleito por São Paulo não consegue agenda com o secretário, quiçá um pobre professor que está sofrendo na sala de aula. Concluindo, senhor presidente, que os secretários do governo João Doria recebam os seus representantes. Isso é uma obrigação, não é um favor.